Música Olha essa nave Meu Deus do céu Ela é grande? Aqui ó, que você vai brincar Olha as escritas Quero ver seus comandos E aqui é a alfanta que vai mais rápido Pera aí Uau Hum 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 Oi Tudo bem Fernanda? Tudo Aproxime-se Me diz Por acaso seu nome é Gaspar? Vejo em você uma força Uma força muito grande Diga-me Concentre-se mais Agora Você agora precisa Fazer alguns testes Música Ai meu Deus do céu Música 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 Me leve de volta para o lugar onde está-la Música 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 Já que você sabe usar a força Agora Tem que aprender a duelar Chamarei alguém aqui Que vai te ensinar A fazer todas as batalhas Jedi Sejam bem-vindos, padawanas Você quer ser uma Jedi? Sim Então, vamos iniciar No seu treinamento Vista um manto, padawan Yooks, tragam os sábios de luz Ativar o sábio de luz Muito bem Muito bem Você está pronto para defender a galáxia? Então vamos lá repetir os movimentos Para cima Para baixo Abaixe Use a força Abaixe Muita calma, padawan Eeeh Tchau Eeeh Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Use seus conhecimentos. Você tem mais poder do que eu imaginava. Você tem mais poder do que você conseguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.